E o Davi que disse que está de braços abertos pra Leide. E o que aconteceu é o seguinte, ontem aconteceu o paredão de quatro pessoas e nesse paredão está Davi, Leide, Bin e Matheus. E na hora ali de pedir o público o voto pra eles poderem ficar, olha só o que a Leide disse. Boa noite, meu senhor Gonçalo, minha comunidade do feijão, minha RJ, o Brasil inteiro. Quem se identificou comigo, quem gosta de mim, eu tô 77 dias aqui, você já sabe como é que eu sou. Eu sou emoção, eu tento ir um pouco pra estratégica, mudei de time, que é que eu pulei rosa, eu sou isso daqui, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu não vim aqui pra maciar ninguém, eu falo o que eu penso, é isso daí. Isso aqui é um jogo, é um jogo da vida real, um jogo de sentimentos e a gente tem que reconhecer quando a gente erra, é o que eu mais aprendi aqui dentro. E depois de uma conversa que o Matheus teve ali com o Davi, o Davi disse que não entendeu ali aquela fala da Leide porque ela em momento algum foi pedir desculpas ao Davi por ter jogado as suas roupas na piscina. Leide se arrependeu, mas não pediu desculpas ao Davi, e sim ao público, não sei se você lembra, mas no momento ali lá dentro do confessionário, ela pediu desculpas ao público. Eu acho que pra ela isso era o que contava, e não pedir desculpas ao próprio Davi. Mas o Davi disse, minha gente, que estaria de braços abertos pra ela no momento em que ela quisesse pedir desculpas, o que ela não fez até o momento. Davi disse que o grupo Gnomos não tem motivo nenhum pra votar em ninguém, e que eles ficam simplesmente arrumando motivos. Davi disse que sim, errar é humano, mas que em momento nenhum ela foi pedir desculpas a ele e que ele se sentiu extremamente humilhado pelo que ela fez ali com ele na frente de todo mundo e de todo o Brasil, né? Agora a pergunta que fica é, será que a Leide, já que ela reconhece o seu erro, antes de sair da casa, amanhã ela vai pedir desculpas ao Davi? E aí E aí Obrigado.